Olá vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira 13 de março em todo o país começando pela imagem de satélite a situação desta manhã podemos ver aqui os tons mais em vermelhos na imagem indicando algumas pancadas de chuva pontuais em áreas do centro-oeste e da faixa norte aí do nosso país no sul do Rio Grande do Sul extremo sul ali gaúcho também algumas chuvas passageiras associadas a instabilidades que atuam ali no Uruguai e todos os tons mais em escuro mais em preto na imagem de satélite indicando uma quarta-feira e com predomínio de sol ao longo do dia então o cenário das chuvas continua sendo esse as chuvas mais volumosas concentradas pela porção norte do nosso país entre as regiões norte e nordeste a influência da zona de convergência intertropical aí bastante ativa segue então favorecendo essas pancadas de chuva pontuais em alguns pontos podem ocorrer alguns acumulados aí em torno de 50 acima de 50 milímetros entre o norte e a faixa norte do nordeste também algumas chuvas aí um tempo pouquinho com maior variação de nuvens ao longo do dia e mais instável no leste da região nordeste no centro-oeste do país o tempo muito quente aí a combinação com umidade relativamente mais alta também provoca principalmente a partir da tarde algumas pancadas pontuais entre Mato Grosso Goiás e Distrito Federal em áreas de Minas Gerais não dá para descartar ali no Espírito Santo extremo do norte ali de São Paulo nas demais áreas de São Paulo Mato Grosso do Sul região sul do país todos aí com o sol devendo predominar na maior parte do período o calorão a onda de calor então segue predominando nestas áreas e não se descarta aí ao longo do dia alguma chuva passageira no estado do Rio Grande do Sul em termos de calor então temperaturas máximas bastante elevadas aí para essa tarde na a casa dos 38 graus tanto no norte quanto no interior ali da região nordeste máximas de até 39 graus no centro-oeste especialmente ali pelo estado de Mato Grosso do Sul em algumas áreas do sudeste máximas de até 38 graus esse centro-oeste paulista principalmente muito quente e em áreas da região sul também essas máximas oscilando entre 37 38 graus especialmente na porção mais oeste ali da região e no norte do Paraná e aí